E está entrando no ar o programa Evangelizartes, um programa totalmente voltado para evangelizadores e interessados na educação moral da família. Produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho. É isso aí, minha gente. Estamos começando mais um Evangelizartes, preparado sempre com muito carinho. Eu sou Marcelo Gonzalez. E eu sou Kátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E estamos aqui preparando esse programa, um programa especial, finalizando o mês de fevereiro, fevereiro, onde conversamos sobre tantos assuntos importantes, tanto janeiro, quanto nesse mês de fevereiro. E dessa vez nós vamos falar de um tema bem importante, de um tema bem pertinente. Mas antes, a gente vai pedir para o Marcelinho falar o nosso e-mail, porque é através desse e-mail importante que vocês podem pedir os temas, que vocês podem sugerir coisas, que vocês podem criticar coisas que vocês ouviram também no nosso programa, que vocês podem questionar sobre algum assunto que a gente pode não ter abordado de uma maneira muito clara. Então, qual é o e-mail, Marcelinho? Evangelizartes, arroba, rádio rio de janeiro, ponta m, ponto br. Repita o e-mail, Marcelinho. Evangelizartes, arroba, rádio rio de janeiro, ponta m, ponto br. Maravilha, eu vou pedir para a Kátia Regina agora explicar para o nosso querido ouvinte qual é o tema de hoje, que eu ainda tenho uma fala ainda, antes dela começar efetivamente a discorrer sobre o tema. Qual é o tema, Kátia? Nós vamos falar sobre a organização na evangelização. Eu acho muito importante a gente ter a consciência de que o departamento de evangelização, a evangelização da família dentro da casa espírita, é algo muito importante, é uma base fundamental. Então, a gente acha muito legal que nós tenhamos o contato, que nós tenhamos as informações sobre os evangelizandos e sobre os evangelizadores. E a Kátia, que atualmente dirige um departamento de evangelização, ela vai conversar com a gente, vai poder elucidar bastante para a gente sobre como organizar. Bem, Marcelo, o que nós trazemos daqui para o Evangelizartes são situações de nossa vivência, de nossa prática, coisas que dão certo, coisas que não atingem na totalidade o nosso objetivo. Não somos profundos conhecedores da evangelização. Somos pessoas que estamos atuando na evangelização, também com as mesmas dificuldades que muitos dos nossos ouvintes têm, mas buscando sempre fazer o nosso melhor. Porque eu acho que o evangelizador, a boa vontade é o que tira daquele comodismo, daquela zona de conforto. Mas ele precisa estudar, ele precisa se preparar para fazer uma boa evangelização. Porque, como já foi dito, a evangelização, ela é um setor importante dentro da casa espírita. Ela não deve ser vista como um espaço de colocação de crianças e de adolescentes para que os outros setores aconteçam de maneira tranquila e harmoniosa. Ela é um setor que trabalha com a evangelização, primeiramente do próprio evangelizador e depois dos evangelizandos. É um setor que você, através da evangelização da criança, você acaba evangelizando aquele núcleo familiar. Porque estamos ali diante de crianças fofinhas, lindas, com suas tiradas, com seus comentários engraçados. Mas ali, na realidade, nós estamos lidando com espíritos e espíritos de várias encarnações, de várias experiências, com tendências, com uma série de questões que precisam ser trabalhadas na evangelização. E eu acho que quanto mais a gente tiver esse conhecimento, quanto mais a gente se esforçar, como eu sempre digo e vou repetir de novo, é importante porque contra uma a uma hora e meia pela semana que o evangelizando tem, participa da evangelização, concorre todas as outras horas da semana inteira. Então são muitas horas contra pouco tempo. Então quanto mais conhecimento a gente tiver desse evangelizando e também do evangelizador, a tarefa, o trabalho, ele vai ser exercido de uma maneira melhor. O evangelizando, ele vai absorver o que foi passado na evangelização de uma maneira melhor, porque foi mais direcionado, foi mais elaborado, foi mais organizado. Então a organização, ela vem para isso, para poder fazer com que a gente conheça mais. É, e eu, assim, procuro colocar no programa as minhas experiências, não que elas sejam totalmente certas, que eu seja dona da verdade. Procuro melhorar, tenho meus erros, com certeza erro muito, mas procuro sempre estar levando o meu melhor, estar dando o meu melhor. E eu procuro fazer uma gestão de acolhimento, uma gestão bem afetiva, porque essa é a minha maneira de ser, até em sala de aula, atualmente eu não estou em sala de aula, mas enquanto professora da minha área de formação, eu sempre busquei ter esse olhar afetivo para o aluno, conhecer a sua história, conhecer onde ele está inserido, para saber como eu posso chegar até ele, como eu poderia tornar a minha aula mais interessante, mais atrativa, e que eu conseguisse linkar aqueles conteúdos da minha disciplina aos conteúdos da vida, levando um pouco desses valores morais, valores éticos, não que eu seja um exemplo de pessoa, mas buscando juntamente ali com aquelas crianças, aqueles adolescentes, levar um pouco disso, aprender com eles. Então eu acho que a gente tem que levar mais amor, mais harmonia para esses cantos. Eu acho que você levar conhecimento doutrinário é importante, é essencial para a formação daquele evangelizando, mas tudo isso com muito amor, com muito carinho, com muita afetividade e conhecimento do que está se fazendo. E qual a dica que você traz para a gente, Kátia? De que forma a gente tem, é necessário ter essa organização, ter cada coisa no seu lugar, o conhecimento, endereço, idade, especificidade, um monte de coisa. Então qual é a dica que você dá para a gente? Isso, Marcelo. Nós já falamos dessa receptividade, dessas boas-vindas, de receber a criança com atividades recreativas, lúdicas, com oficinas. Já falamos de modificar alguma coisa na sala, fazer um mural. A criança, quando chegar, ela perceber que houve uma mudança, ela perceber que alguém pensou nela. Receber com atividade, com música, isso é muito importante. Não só ela, mas também o nosso evangelizador. Falamos da reunião de planejamento, como montar uma reunião, desse acolhimento, das dinâmicas de relacionamento, de ter esse carinho, essa afetividade. Então nós sempre buscamos começar com arrumação no departamento. Se há uma salinha, se tem uma salinha para cada faixa etária, como que é. Então procurar fazer uma arrumação, ver o que nós temos de material, que possa ser reaproveitado, até para mostrar para a criança o reaproveitamento, o quanto nós nos preocupamos com o nosso planeta, não com consumo excessivo. Então poder aproveitar, ir lá, fazer a pontinha nos lápis. Teve um ano que, lidando com isso da reciclagem dos materiais, na nossa Casa Espírita, a gente já fez uma casa toda feita com caixa de leite, e também um ano que a gente fez uma árvore de Natal toda de garrafa pet. Ficou uns três meses juntando as garrafas, e aí a árvore, ela foi um grande destaque, todo mundo ficou impressionado. É algo legal, porque a criança, ela vê o trabalho dela. Isso mesmo, Marcele, bem lembrado, eu tinha até esquecido disso, foi um ano assim, bem gratificante. Então eu acho que você fazer uma separação desses materiais, uma seleção desses materiais, existem muitos materiais que são descartados, e que nós podemos aproveitar na evangelização, para uso de maquete, misturas de tintas, e lembrancinhas para o dia das mães, dia das crianças, muitos materiais que nós podemos reaproveitar e já falar com a criança, dessa questão da reciclagem, do reaproveitamento, do cuidado com o meio ambiente. Então é importante se fazer um levantamento desse material que já se tem, do material que vai ser utilizado, fazer uma campanha na Casa Espírita, junto aos pais, junto aos familiares. Isso é muito interessante, porque, mesmo que a Casa Espírita tenha condições de comprar o material para o departamento de evangelização, quando nós fazemos essa convocação, pedimos doações, nós tornamos a participação dos pais mais próxima de nós. Os pais se sentem pertencentes da construção desse departamento, desse setor. Nesse período, que já se passou o carnaval, que é quando, literalmente, o ano começa, nós já saberemos quais crianças estarão frequentando a Casa Espírita. Então o ideal é que se faça uma ficha de matrícula, como o Marcelo começou falando, é importante, é interessante, ter o nome completo da criança, se ela tem outros irmãos na evangelização, endereço, data de nascimento, telefone de contato, nome do responsável dessa criança na Casa Espírita, se tem alguma necessidade especial, se tem alergia a algum material plástico, existem crianças que têm alergia a tinta, e se eu não sei isso, se isso não me foi passado, preenchido numa ficha pelos pais, eu posso até estar colocando a criança numa situação desconfortável. E é muito difícil quando você recebe uma criança que passa a participar da evangelização, ela vir com uma bula, ela vir com uma lista, esse aqui tem essa especificidade, esse outro tem alergia a isso, isso e isso. Não, normalmente ele sobe, até para ver se vai se adaptar bem àquela evangelização. A nossa realidade é essa, ela é muito humana, ela é muito natural, mas a gente não pode esquecer também de pegar essas informações. E essa pode ser uma simples oportunidade de trabalhar também com o jovem na Casa Espírita. Às vezes eles podem desenvolver uma planilha no Excel contendo todas essas informações. Às vezes, para substituir a ficha impressa que o pai preenche, ele pode ajudar a desenvolver um formulário do Google, que é bem simples de desenvolver, mas facilita, já que hoje todo mundo tem o celular nas mãos, tem grupos de WhatsApp, e isso pode ser facilmente preenchido. Então, é uma forma de trabalhar com o jovem também. É uma excelente ideia, Marcelinho, porque o jovem tem muita facilidade com essas ferramentas. Então, a gente trazer o jovem da Casa Espírita para ajudar no departamento de evangelização ou o próprio evangelizando da turma da juventude, isso é muito interessante. Esse ano de 2019, quando eu assumi novamente o departamento de evangelização, nós convidamos alguns jovens do grupo jovem se gostariam de ser tarefeiros da evangelização, e tivemos grande surpresa que vários jovens se lançaram a esse desafio e chegaram e acharam, ah, eu não sei se eu vou me adaptar, e agora eles estão novamente conosco, estão atuando na evangelização, estão gostando muito. Tem jovem que, no privado, no WhatsApp, ele falava comigo, poxa, como me fez bem, como eu estou aprendendo. Então, assim, ser evangelizador é uma tarefa muito gratificante. É trabalhosa, como tudo que nos propomos a fazer bem feito é trabalhoso, mas é muito gratificante. Então, eu acho que essa ficha aí, essa ideia que você deu, de colocar o jovem, eu acho que é muito interessante. E, entre esses dados que foram citados, aquele que o coordenador da evangelização ou o próprio evangelizador ache pertinente à realidade da sua Casa Espírita. Outra coisa também muito interessante é fazer uma lista de presença. Porque aí nós, com essa lista, porque, às vezes, é o dia da evangelização, é um dia corrido, é um dia rápido, várias coisas acontecem, várias atividades, se é no mesmo horário da reunião pública, os pais, às vezes, querem conversar com o evangelizador. Então, ter uma ficha de presença é importante até para se perceber aquele aluno que falta muito, se falta sempre às vésperas ou no meio de um feriadão, se ele se ausentou e não houve nenhum comunicado à Casa Espírita. E, para você entrar em contato com a família, para você saber o que está acontecendo, às vezes, um mal-entendido entre as próprias crianças ou entre a criança e o evangelizador, que pode passar despercebido e a criança não querer ir mais à evangelização e o pai também não retornar à Casa Espírita. E, às vezes, a pessoa fica sem saber e passa despercebido mesmo. Então, é importante ter esse contato e saber o que aconteceu. Quando o evangelizando adoece, tem algum problema, poder marcar com o grupo uma visitação, e isso tudo são elos de fortalecimento, são laços que criamos entre o evangelizador, entre a criança, entre a Casa Espírita e a família. Isso é muito importante. Claro que quem estiver ouvindo pode ficar um pouco preocupado, porque, quando a gente fala de, às vezes, o evangelizando está dodói e a gente vai lá fazer uma visita. Tem que ter toda uma organização, tem que ter todo um preparo, tem que ter todo um grupo que sabe o que fazer também quando vai fazer a visita, mas vamos deixar essa parte um pouquinho mais para vocês que decidirem fazer. Como é importante esse carinho, eu penso no sentido do carinho, não estou me sentindo bem, faltei uma, faltei duas semanas seguidas e eu receber uma ligação perguntando se eu posso, se um determinado grupo da Casa Espírita pode ir até a minha casa para me ver, para aplicar um passe para alguma coisa, por que eu estou faltando, isso tudo, eu acho que esse carinho é o que move essa ferramenta maravilhosa que é a evangelização. Marcelo, isso para mim demonstra eu sou importante, eu sou especial, sentiram a minha falta, eu não sou mais um, eu sou alguém que faço parte de um grupo e que sentiram a minha falta, então eu acho isso essencial, porque às vezes você entra na Casa Espírita e sai sem ser percebido, às vezes você passa por uma dificuldade, doenças, desencarne na família, questões financeiras e você se ausenta da Casa Espírita e você não é percebido, nem sempre o dirigente da reunião pública, quando vai lá à frente para fazer uma página, para fazer uma prece, para dar os seus recados, nem sempre ele tem condições de olhar para o salão e ali enxergar todo mundo e ver, nossa, fulano tem dois domingos que não vem, é difícil, porque ele lida com muita gente, é difícil às vezes do próprio evangelizador, se tem uma turma grande, perceber, ah, fulano faltou tantos dias seguidos, né, claro, dependendo da turma e do evangelizador, vai se perceber, mas às vezes, ah, eu tenho que ligar, ah, eu tenho que procurar, eu tenho, e o tempo passa, então quando isso é compartilhado com a equipe da evangelização, você acaba tendo aquela pessoa, oh, temos que ligar para fulano, fulano está faltando, então eu acho que isso é uma demonstração de carinho, de acolhimento, eu acho isso um fator importante, outra questão também que eu acho muito importante é fazer as anotações de situações que precisem de uma orientação além da própria evangelização, algumas crianças com algumas questões emocionais, que precisam de um acompanhamento, talvez de um psicólogo, crianças que estão sofrendo alguma influenciação, que precisam dos seus nomes colocados numa reunião específica, então eu acho que precisamos dessas anotações para levar para o departamento doutrinário, uma espécie de ficha de acompanhamento, né, é, eu acho que não precisa de nada assim muito burocrático, não, o evangelizador costuma ter lá sua aula, ter suas anotações, eu pelo menos tenho meu caderno, minha folhinha da aula do dia em que eu anoto quem veio, quem não veio, se alguma situação ali causou desconforto para um ou outro, e se alguma criança comentou, como nós falamos da ficha de matrícula, ah, tia, eu não posso brincar com tinta porque minha mãe fala que eu não posso brincar, não posso brincar porque vai se sujar, ou não posso brincar porque tem alergia, porque às vezes a mãe não quer que brinque para não se sujar, porque daquele dia às vezes vai passear depois da evangelização, ou às vezes é uma roupinha bonitinha que não quer que manche com tinta, então, quando a gente tem essa ficha, quando a gente faz essas anotações, a gente tem esses dados da criança, a gente tem um perfil da criança que a gente trabalha, então, isso é muito importante. E isso faz parte do planejamento, porque sabendo das alergias, sabendo de qualquer limitação, se a criança toma algum remédio, alguma coisa, a gente consegue planejar e moldar nossas aulas para isso. Com certeza, sabendo que nós estamos recebendo crianças autistas, crianças com dificuldades diversas que nós precisamos até nos prepararmos para entender o universo dessa criança e saber que tipo de aula montar, então, quando a gente faz essa ficha com a mãe, que ela preenche ali, que ela coloca, o tipo de necessidade, os tipos de dificuldades, os tipos de alergia, nós conseguimos em equipe elaborar um plano que atenda essa criança, porque nós não podemos, por falta de conhecimento, de informação e de conhecimento, seguir a nossa aula deixando aquela criança de canto. tomar aqui uma folhinha e ficar desenhando que a aula eu não consegui fazer uma aula para você. Então, a gente precisa disso. Outra questão também muito importante, nós estamos o tempo todo falando dos nossos evangelizadores, dos nossos evangelizandos, mas nós não podemos nos esquecer dos nossos evangelizadores. Que essa mesma ficha também seja feita para os evangelizadores. saber quem são os evangelizadores, nome, endereço, contato, data de nascimento, fazer um mural, tanto na turma, para cada criança, para o aniversariante do mês, para ela se sentir ali pertencente, se sentir, poxa, lembraram de mim. E numa área de acesso aos evangelizadores, que também tem esse quadro, aniversariantes do mês, para que eles possam também se sentir acarinhados, que tem uma mensagem de força, uma mensagem de acolhimento, uma mensagem edificante para ele, que ele possa passar pelo aquele mural e ver, deixar um bilhetinho para mim, deixar um recadinho para mim. Isso que você falou do aniversário é algo muito simples, mas muito legal para a pessoa, porque às vezes receber uma mensagem no WhatsApp, no dia do seu aniversário, é algo que te transforma, que você se sente realmente querido pela pessoa. E é o que Kátia comentou, sou querido, sou percebido, tanto para o evangelizador, quanto para o evangelizando, é muito importante. É, e isso eu aprendi na evangelização, porque quando eu comecei, eu era assim, muito técnica, muito a aula, a aula, a aula, e isso eu aprendi com uma das nossas diretoras, que para mim é referência, a minha querida Soninha, que foi quem me ensinou tudo de evangelização, que ela me mostrou esse lado, que a gente tem sim que passar o conteúdo, a gente tem que estudar, a gente tem que participar de seminários, mas a gente tem que ter agregado a isso esse lado afetivo, esse lado emotivo, esse lado de acolhimento. Então, ela assim, procurava sempre ter uma encenação, uma apresentação nas datas comemorativas, ela tinha um carinho de enfeitar o salão todo com flores, fazia flores de papel crepom, sempre de distribuir mensagens, ela estava sempre preocupada, sempre ligando para os evangelizadores, querendo saber o que estava acontecendo, hoje, num mundo mais tecnológico, a gente acaba mandando WhatsApp, sentir sua falta, você sumiu, está tudo bem, o que houve, está precisando de alguma coisa, quer alguma ajuda para a sua aula, mas assim, ela tinha esse lado muito carinhoso, muito afetivo, então assim, é uma referência para mim, eu aprendi com ela e eu vi que isso é uma receita que não tem erro, não tem erro. E esse lado afetivo é tão importante que mesmo hoje, depois de alguns anos do desencarne dela, todos que conheceram ela, que conviveram com ela, se lembram com muito carinho e com muito amor. Isso, é uma lembrança que em toda reunião que em todo, todos aqueles que foram evangelizando os dela, bem pequenininho, todos que passaram como colaboradores, se lembram dela com muito carinho. Então, minha gente, que possamos, nesse momento que efetivamente a evangelização vai seguir sem paradas, que possamos ter esse olhar também humano, carinhoso, nos organizando sem perder esse laço afetivo. Como vocês puderam perceber, o programa foi preparado no sentido de como organizar a evangelização, algo, entre aspas, burocrático, mas como nós podemos ter carinho, afeto, vocês viram o rumo que o programa tomou e como nós encerramos, né? Falando sobre um exemplo que foi pra nós, que foi a Tia Soninha, né? Lá da Sociedade Espiritana na Viana e como isso foi importante pra todos. Enfim, emoções à parte, a gente preparou com muito carinho, espero que esse programa tenha sido assimilado aí de uma maneira bem legal. Eu sou Marcelo Gonzalez. Eu sou Kátia Regina Gonzalez. E eu sou Marcelo Gonzalez Filho. E a gente espera que vocês tenham aproveitado mais um Evangelizartes e até semana que vem, gente. Um abraço. Você acabou de ouvir o programa Evangelizartes, produção e apresentação de Marcelo Gonzalez, Kátia Regina Gonzalez e Marcelo Gonzalez Filho.